Quem está aqui em nosso estúdio é o nosso analista de Internacional, Lourival Santana, e a gente vai conversar enquanto as imagens que chegam do Líbano, especificamente da cidade de Beirute, mostram uma chama bem no centro da tela. Essa imagem estaria sendo feita, a gente precisa confirmar essa informação, no centro da capital libanesa. Mas, Lourival Santana, nesse momento em que, mais uma vez, a capital libanesa está sendo alvo de ataques, é importante repercutir com você essa informação que Michel Gavenda nos traz, de que o governo israelense declarou persona non grata o secretário-geral da ONU, António Guterres. Daqui a pouco a gente vai trazer o dia intenso de discussões no Conselho de Segurança da ONU, mas essa informação chama a atenção. Qual o impacto para o secretário-geral da ONU dessa declaração de guerra? Bem, tem impacto porque existem correntes políticas no mundo que simpatizam com o nacionalismo judaico. Eu falo de nacionalismo judaico porque essa é uma posição do governo Benjamin Netanyahu, não é necessariamente uma posição da sociedade israelense, da sociedade judaica. O Benjamin Netanyahu tem uma posição bastante nacionalista dentro do espectro político israelense, que é um espectro muito variado, muito amplo. E ele assume essa posição com mais força por causa do gabinete que ele formou, que é o gabinete mais à direita da história de Israel. Então, as pessoas que acompanham essa visão, que simpatizam com essa visão, que não são todos os judeus, não são todos os israelenses, mas são os conservadores, e aí conservadores não judeus também, seguem esse caminho. E aí é uma forma de Netanyahu, na verdade, personificar um problema que Israel tem, que na verdade é com a lei internacional, não é nem com a ONU e muito menos com o Antônio Guterres. Por quê? Israel violou ao longo de toda a sua história a lei internacional, as resoluções da ONU, viola nesse momento a ocupar militarmente a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, a colina do Golã e agora de volta para a faixa de Gaza, sobre os cadáveres de 40 mil pessoas, no mínimo. E como o Antônio Guterres, logo no início, você se lembra dessa crise, ele disse que o ataque do Hamas não ocorreu no vácuo, isso foi para o fígado do Netanyahu. Então, ele se tornou, digamos, um inimigo para o Netanyahu. E é claro que pode ser que o Guterres não tenha sido contundente o suficiente na crítica ao que o Irã fez ao ataque, mas o Guterres, em geral, nos discursos dele, ele procura condenar violações atuais ao direito internacional e dar a sua perspectiva histórica dela. E isso incomoda profundamente Israel, porque a história recente é uma história em que Israel é que está violando as leis internacionais. Pode ser também que Guterres, às vezes, escolha as palavras de uma forma que seja mais irritante, mais incômoda e pareça menos solidária para Israel. Mas o importante disso tudo é que é Israel que costuma violar as leis, assim como também o Hamas, o Hezbollah também viola, às vezes o Irã também. Então, é um conjunto de problemas que o Oriente Médio tem, até difícil determinar a causa inicial. Mas todos eles estão ali contribuindo e o Netanyahu tem uma posição política que contribui muito para o tensionamento da situação no Oriente Médio. É que para Israel seria fácil contar, a partir do 7 de outubro, a invasão do Hamas no território e as atrocidades cometidas pelo grupo. Exato, é isso que eles desejam. E até em discussões que acontecem, às vezes, você ouve isso. Não, não vamos falar do passado. Ora, como entender o presente sem entender a história? É impossível fazer jornalismo sem falar de história, assim como é impossível falar de história sem falar de geografia.